Eu sou a Helô Bacelar, cozinheira do site Na Cozinha da Helô e proprietária do armazém, café e restaurante lá da venda que fica aqui em São Paulo. Durante essa semana aqui no Tá Na Mesa, a gente vai falar de um assunto que acho que muita gente gosta, que se chama pastel. Só pastel daquele de feira crocantezinho? Não, aquele é o máximo, todo mundo adora, mas a gente vai ter muitas outras possibilidades. Além dele, a gente vai ter massa de rissole, massa de pastel caipira, que é feita com farinha de milho, samosas empanadas, um outro pastel assado de forno. No final, a gente vai ter um rolinho primavera. Além das massas, a gente tem recheios muito variados. Então, são três tipos de carne moída, dois tipos de frango com temperos bem diferentes. Depois, vem palmito, carne seca, ricota, um recheio de pizza. Enfim, serão muitas possibilidades. E o mais legal é que você vai poder combinar essas massas com os recheios. Então, dá para usar essa massa daqui, o recheio dali. E no final das contas, a gente tem uma quantidade imensa de possibilidades. Eu acho que vocês vão adorar. Aqui no Tá Na Mesa, aproveitem essa semana de pastel. Tchau, tchau.